Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 13 do Enem PPL 2019. Tô gostando desta prova. Eu gosto da prova de linguagens do Enem. Gosto. Sabe o que eu gosto mais da prova de linguagens que da prova da Fulvestre? É, gosto. Gosto mesmo. E já que eu falei que gosto mais da prova de linguagens que a prova da Fulvestre, curte o vídeo. Curte o vídeo. Coloca o like aí, gente. Esse like faz uma coisa tão boa para esse canal. Se você acha legal, acha que outras pessoas devem conhecer também, outros estudantes devem ter acesso às minhas aulas, curte. Faz o canal crescer. Faz este vídeo ser sugerido, recomendado para outras pessoas. Nos joga, por favor, meu amor. E eu vou colocar uma propaganda agora, mas não é a única deste vídeo não, tá, gente? Depois vai ter mais propaganda também. Só peço para você assistir. Tá, minha gente lindinha? A questão está na descrição do vídeo e você pode acompanhar, tá bom? Acompanha. Vamos ver o que é que o texto fala sobre isso. Claro que este enunciado aqui, apesar de ele não ter dito o que o texto diz, de acordo com o texto, alguma coisa desse tipo, é o que nós vamos fazer, tá, gente? Nós vamos falar sobre os aspectos do padrão corporal dos brasileiros. Não li o texto ainda, mas sabemos que é de acordo com o que está no texto. Então vamos ver o que é que está no texto. Leitura do texto. A mídia divulga a exaustão, um padrão corporal determinado, padrão único, branco, jovem, musculoso e, especialmente no caso do corpo feminino, magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas de 5% a 8% da população mundial. Especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante, a mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo num padrão único de beleza, tanto para mulheres quanto para homens. É verdade ou não é? É, né? Então, gente, olha, eu às vezes vejo novela ou então eu vejo jornal arengando. Quem não sabe o que é arengando, depois eu falo no outro vídeo o que é arengando. Arengando com os jornalistas, com os roteiristas, arengando com o texto. Que texto é esse? Que negócio burguesinho é esse, menina? Que padrãozinho é esse? Que estética padrão é essa que colocaram? Que isso? É assim, porque é a verdade, acontece isso aqui. Acontece demais isso aqui. Além de outros problemas aí que a grande mídia faz, né? Com o... Bagunça ou psicológico de tanta gente. É, vou mentir. Pra agradar. Tô no YouTube. Tô no YouTube, não tô na televisão. Gente, então vamos lá. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população... A resposta correta é a letra A, que fica por último, como de costume. Vou analisar todas as outras antes. Porque este é o canal Kézia Mota. O canal da professora que explica tudo, tudo, tudo. Se faltar alguma coisa, não deixe de colocar nos comentários, tá? Eu sempre leio os comentários. E faço o possível para responder e até gravar outro vídeo, sempre que for necessário. Com muito orgulho. Porque eu tenho muita alegria aí fazer isso aqui. Então tá, peraí, vamos lá. Hoje eu estou tagarela. Vocês que lutem. Letra B de bola. Possuem em sua maioria mulheres obesas. Compreende-se que a população possui em sua maioria mulheres obesas? Gente, o texto não falou isso. Lembrem-se que nós temos que responder de acordo com o que está no texto. O texto não fala que a população possui em sua maioria mulheres obesas. O texto fala que aquele padrãozinho é de 5 a 8 da população mundial. É a minoria. E fala que, especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. Fala que há uma diversidade. É como se dissesse, o padrão colocado pela mídia é 5 a 8%. Tem outro 5 a 8% que é assim, outro 5 a 8% que é assado, outro 5 a 8%. Tudo bem distribuído. Tem uma diversidade. O texto defende que há uma diversidade. E não que a maioria das mulheres são obesas. Tá bom, meu amor? Ficou claro? É fácil. É fácil. É só voltar ao texto. Pode voltar ao texto. Volta o vídeo se for necessário. Lê aí na descrição. Tá tudo aí pra você, tá, meu amor? Letra C. Está devidamente representada na grande mídia? A população está devidamente representada na grande mídia de acordo com o texto? Não, o texto fala o contrário. O texto fala que a grande mídia representa a exceção. E o Brasil é de vez. De vez em quando a grande mídia dá um negocinho assim, é pra disfarçar e coloca alguma reportagem, por exemplo, ou alguma nhenhenzinho, pra inglês ver. Hoje eu tô tagarela. Mas não está representado o texto. O texto fala exatamente o contrário do que tá na letra C. Letra D de dado. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população tem padrão de beleza idêntico aos demais países? Não. Sabe por que não é a D? Por que tem no texto... É a D. Sabe por que não é a letra D? Por que tem no texto falando assim, ó, especialmente no Brasil. Se especialmente no Brasil, é especial, é alguma coisa que é exceção. É só ali. Especialmente aqui. Nos outros é diferente. Tá? Então, especialmente no Brasil, onde há diversidade, é uma característica marcante. Papapi, papapopi, pipipi. Tá bom? Tá, minha gente? Tô tentando ser engraçadinha. Eu não sei fazer piada. Eu não sou uma professora que faz piada. Por que que eu tô fazendo isso hoje? Não sei. Não sei. Só sei que é assim. Letra E, letra E. É composta, na maioria, por pessoas brancas e magras? Não. Por quê? Cadê? O texto fala, pesquisa aponta para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas a 5 a 8% da população mundial. Então, a população, em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que essa população é composta, na maioria, por pessoas magras e negras? Não. Ela é distribuída. É bem distribuída. Pode até ser que a porcetagem seja a mesma. Que tenha também um bom número de pessoas magras e brancas. Na verdade, tem um grande número de pessoas mestiças, né? Não. Não, não. Não é a verdade. Não tá isso no texto. Não é o que está no texto. Nós temos que atender ao que pede o enunciado, de acordo com o que tá no texto aqui. E a resposta é a letra A. Fácil pra caramba, minha gente. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população é caracterizada pela sua rica diversidade. Sim. Onde a diversidade é uma característica marcante, né? É o que está no texto. Sim, é caracterizada pela sua rica diversidade. Mas eu espero que você esteja gostando. Essa questão aí, questão 13, moleza, moleza, moleza. Já vou editar e vou botar hoje à noite mesmo. Estou gravando na terça-feira, dia 21 de outubro. Gente, coloca nos comentários. Estou gravando para o futuro. Olha só, já estou pensando no futuro. Se você estiver assistindo a esse vídeo em outro ano, que não seja o ano de 2020, comenta aí, olha, estou no ano tal. Bota o ano que você tá. E se você está assistindo agora, hoje, em 2020, vai fazer o Enem 2020? Fala assim, vou fazer o Enem 2020 e vou arrebentar na prova de linguagens porque a melhor professora está aqui. Eu amo vocês, gente. Tchau, curte o vídeo, curte o vídeo e compartilha com todo mundo. Assista a propaganda completa. Luz e amor!